Agora, o Lewis, falando dessa vida dele, da época que ele viveu, ele viveu em uma época que as pessoas falavam de uma forma muito otimista do progresso da humanidade em várias áreas, inclusive na área da ciência, muitos também por causa do desenvolvimento dela, mas esse progresso era muito discutido e muito falado, quase que como uma crença que estava se tornando ali universal, até que vieram as duas guerras mundiais e deram uma boa baixada de bola nesse otimismo e nesse poder redentivo do avanço científico e da educação. Então, como é que ele olhava para... qual era a visão de Lewis como um crítico, inclusive do seu tempo, para o progresso da história e do desenvolvimento da sociedade? Ele também tinha essa visão super otimista, assim, ou como é que ele observava? Pois é, nessa questão, a reflexão dele, ela se voltou para a seguinte tese, para analisar, né? Essa seguinte tese que permeava a atmosfera ali naquele contexto do século XX. As mudanças são sempre melhores. Isso está conectado com o que a gente já falou anteriormente, né? Tinha essa atmosfera. Mudanças são sempre melhores. E aí, é nessa perspectiva que ele vai discutir progresso, né? Então, ele reconhece mudanças, que mudanças são positivas nas diversas áreas. Mas ele também... o ponto é que ele discute a ambivalência. E aí, ele dá um exemplo. A mesma cultura que tornou a gente mais benevolente com as crianças, também nos tornou mais indiferentes com os idosos. Então, ele desperta o leitor nos seus espíritos, dentro dessa temática, para olhar as coisas e pensar, tá, isso daqui é positivo. Tem algum lado, alguma contrapartida? Então, o ponto é, precisa pensar nisso. Esse espírito crítico aí, né? Exato. E se tem, qual é? E qual o desdobramento? E aí, faz o balanço no final. Aquilo que é tão bom, é bom à luz do que se encontrou uma coisa que esteja no outro, no lado oposto. E aí, faz o balanço dessas duas coisas. Então, não é que ele é contra o progresso, mas ele olha a contrapartida de todas as coisas. E aí... Não olhar para ele de forma cega, né? Não olhar para esse progresso de uma forma cega, pelo encanto de alguns avanços, mas pensar se pode trazer algumas outras consequências que talvez não sejam tão boas, né? A gente poderia trazer isso, talvez, até para a nossa época, né? Citando de novo essa questão de inteligência artificial, nós temos tido algumas vantagens, alguns pontos muito positivos do desenvolvimento delas para várias áreas já, em poucos meses, né? Mas a gente tem que pensar também nas consequências que isso pode gerar, né? Se isso pode trazer algum problema, temos que ter esse espírito crítico, né? É, e a gente vive numa atmosfera de busca por resultados, né? Em todas as coisas. Se a gente pensar na vida doméstica, na educação, no mundo do trabalho, em todas as coisas, busca por resultados, mas a gente precisa também avaliar a contrapartida dessas coisas, né? Então, isso está muito conectado com a discussão que a gente fez anteriormente do utilitarismo, e a gente pensar o que está fazendo, quais são as implicações disso tudo, né? E ele pontua historicamente que no século XVII teve uma, ele chama de A Grande Virada, né? Discute um pouco se foi no XVI, ou aí ele tenta se aproximar, colocar, fincar mais no século XVII. Quando se começou, ele vê essa ideia de a busca por mudanças como algo sempre melhor, ele vê que isso remete à virada que aconteceu lá no século XVII, em que a ideia de que a Idade Média, e aí ele coloca, né? Com mil anos de teologia, metafísica, jurisprudência, cortesia, poesia, arquitetura, entre outras coisas, seja considerado um mero intervalo ovácuo. É, é incrível isso, né? A Idade das Trevas, né? É, exatamente. E aí ele diz, olha, isso, a gente tem convivido nos últimos séculos com isso, de que tudo, as coisas novas são melhores, as coisas, e a gente precisa buscar sempre coisas novas porque elas são melhores. E aí a gente olha para as coisas, novamente, o olhar para aquilo que é anterior com desprezo. E ele segmenta essa virada, pensando no momento dele, e que também tem desdobramento para a gente, em quatro aspectos, ou quatro dimensões. Então, essa virada de buscar as coisas sempre melhores e novas, como descartando e não levando em consideração essa questão da ambivalência. E a primeira coisa, a primeira área ou dimensão que ele coloca é no sentido político. Então, ele diz, olha, que antigamente você tinha um governante que buscava a paz dos seus governados. Ele diz que nas mudanças você tem o governante que incita a agitação das massas. Olha. Ele diz, isso precisa ser pensado. Ele apresenta e aí isso precisa ser refletido. Nas artes, ele traz isso para a poesia, né? Nas artes, ele diz, olha, antes você tinha um texto, por exemplo, os versos Alexandrinhos. Quando a gente vai estudar métrica no ensino fundamental, a gente vai, oh meu Deus, fazer essa canção do poema, né? Então, a gente aprende sobre os versos Alexandrinhos. Isso tem um rigor matemático, né? Não é uma questão, tem a subjetividade do poeta, mas na poesia você tem um rigor matemático ali da forma do poema, né? Então, ele diz, olha, esse trabalho com as formas, né, dos versos, sons e os ritmos, exige um leitor instruído. Senão, ele não vai conseguir perceber a melodia, ele não vai conseguir perceber a beleza, né, da poesia. Mas, quando ele tem instrumental, ele chega ao significado do poema. E aí ele diz, a mudança para hoje é que você tem sete especialistas que dedicam a vida ao estudo de um autor e os sete têm posições diametralmente opostas sobre o possível significado do poema. Então, ele diz, olha, antigamente você tinha um leitor bem informado para dizer, eu vou fazer o trabalho de analisar o poema, então eu vou decompor, vou trabalhar os aspectos técnicos dele e vou interpretar para chegar ao significado. E ele diz, hoje você tem um monte de especialistas, é que tem um exagero, né, tem uma acentuação na argumentação dele, que dedicaram a vida para estudar o autor ou o tema, mas os sete não têm posições, têm posições díspares sobre o possível significado do poema que ninguém chegou. Ele falou, é nesse cenário que a gente encontra o progresso, sabe? É aquele excesso de pessoas falando e todo mundo bem fincado no seu lugar de fala, bem ancorado ali no seu lugar de fala, e a gente não vê, em alguns casos, objetividade com essas contribuições. Rapaz. Esse é o segundo ponto, ele dá um exemplo nas artes, é totalmente, é muito subjetivo, né? E é mesmo. Agora imagina se Lewis, se Lewis tivesse vivido na época da internet, vendo o debate de Facebook. E os youtubers e os especialistas, né? E a gente vê hoje as discussões no estudo do texto sobre com quem está o sentido do texto e as vertentes contemporâneas voltam-se cada vez mais para o leitor, né? Então, o que ele deu, tantos leitores eu tiver, tantas são as possibilidades de sentido desse texto. Sim. Então, e aí ele vai para um terceiro ponto, um terceiro âmbito, né? Dessa grande virada, que é, aí ele toca na questão da descristianização do mundo. Então, ele diz que... Importante. Ele usa esse termo, né? A gente vive num mundo pós-cristão. Ele já estava lidando com isso lá. A gente está discutindo bastante isso hoje, né? Acho que começou agora, né? É, parece que começou agora, mas ele já estava falando disso lá. A gente vive num mundo pós-cristão. Mas o ponto é que esse mundo pós-cristão, ele diz, não é pagão. Então, quando ele fala pagão, ele está falando lá do período clássico antes da cristianização do mundo. Então, ele diz que o pós-cristão de hoje ou da época dele está totalmente desvinculado do passado. E aí, está totalmente, está, por conta disso, está desvinculado de um passado pagão. Ele até diz, olha, era mais fácil. Você... Ele fala que a tarefa não é você cristianizar ou evangelizar, uma palavra mais interna, né? Pra gente. É, não é você apresentar a fé cristã, mas primeiro você mostrar para o mundo a importância do passado para, então, você apresentar a fé cristã como um elemento... Olha, pense no passado e aí eu quero que eu apresentar a fé cristã. Entendeu? Porque se você chegar direto com o cristianismo, então, ele fala assim, primeiro você precisa converter alguém para o paganismo para depois mostrar a fé cristã. Entendi. Porque há um distanciamento tão grande que ele fala, se o mundo fosse pós-cristão e pagão, é nesse sentido, sabe? Se fosse pós-cristão e pagão, uau! Ah, é? Então, vamos falar. Vamos pegar os elementos do paganismo e eu vou apresentar para você o cristianismo. Tem pontes, sabe? Que você pode fazer isso. Ele diz hoje, não. Você não tem... Você precisa trazer um pouco de paganismo para poder apresentar o cristianismo. Nossa! Acho que isso me inquieta muito, sabe? Faz a gente olhar mesmo para o mundo, pensando agora como cristão, pai e pastor, a gente não deveria ignorar esse terceiro âmbito aqui que ele dá, né? Porque acho que isso se intensificou de lá para cá, né? De quando ele disse isso para cá. Então, se era um desafio lá, imagine para a gente hoje, né? Com certeza. E acho que um quarto âmbito que ele coloca é o mundo das máquinas. Então, o primeiro é o sentido político. Hoje, o governante gosta da agitação das máquinas. Nas artes, a gente tem N especialistas e tudo está no mundo da subjetividade. A descristianização do mundo, que é um mundo pós-cristão, que não é nem pagão. Tem desprezo pelo passado. E agora, o desafio das máquinas. A gente vive na era das máquinas e ele mostra que o problema não são as máquinas, mas essa mudança de mentalidade que a revolução tecnológica produziu e tem produzido em nós. Tudo isso, nesses quatro aspectos, ele coloca como um aspecto da... Como o impacto da grande virada que aconteceu lá no passado, né? E aí, ele não está... É importante considerar que ele não está criticando a modernidade porque ela é aberta ao novo, às descobertas, ao progresso. Mas a crítica que ele faz é porque... Não é pela abertura, mas é pelo confinamento. Então, descobre e fica confinado à descoberta. E joga fora ou ignora tudo o que já foi dito, discutido. E aí, então, ele não é crítico dos excessos, sabe? Poxa, tem um novo. Mas ele diz, olha, quando a modernidade, nesse sentido, ela propõe uma falta de alternativas. É só isso? Você tem que ficar... É só essa a possibilidade. É só essa a resposta. Então, o que ele faz? Ele desafia o olhar para o passado não para você encontrar e valorizar e... Não, mas ele diz, olha, quando você volta, vai para o passado, você tem condições de ver melhor o presente. Como tudo isso... É essa articulação que ele propõe no trato com a questão do progresso. Muito bom, né? Tchau, 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 tchau